Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. O povo de Três Lagoas chegando para mais um TVC Agora nesta quarta-feira. Notícias do tempo, prognóstico do inverno. Daqui a pouco vamos saber como fica o clima aqui em Três Lagoas. Notícias de Campo Grande. Vamos saber como foi o CBN em ação. Claro, promoção. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Departamento de Trânsito de Três Lagoas orienta moradores sobre o fechamento de rua neste período de festas juninas. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de uma indicação que prevê a instalação de um polo da UEMES aqui em Três Lagoas. É já, já. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de tentativas de homicídio. Duas tentativas de homicídio foram registradas na noite de ontem em Três Lagoas. Daqui a pouco vamos contar como foi essas ocorrências que movimentou o setor policial na noite de ontem e madrugada de hoje. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVC HD Canal 13.1 e pelas carosas plataformas digitais TVC Agora. Bom dia, Mari Verdano. Bom dia, Israel Espíngula. Tudo bem com você? Sim. A gente tá combinando, né? Paleta de cores. Aprendeu, olha que lindo. Aquele ano de ontem era paleta de picolé, mas agora é paleta de cores. Muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia também pra nossa audiência querida. E vamos aos destaques do programa de hoje. Olha, prognóstico do inverno 2024. E aí, o que você acha? Aponta que a estação do ano será 4 graus acima da média. Olha aí. Calor. Calor, gente. Normal aqui em Três Lagoas. Quando faz frio é só dois dias. E você sabia que hoje tem uma previsão de chuva? É? Aham. Pra onde? Região sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul. É. Uma chance bem remota, né? Previsão bem remotinha. A gente vai sentir pelo menos o cheiro? Tiquim, pim, tiquim, pim, tiquim. Bem tiquim. Mas é lá. Aqui não. Aqui você não vai sentir nem aquele cheirinho de terra molhada. É isso que eu tava falando. Mas enfim, né? Três Lagoas sendo Três Lagoas. Muito bem. Daqui a pouco vamos falar de um projeto polêmico que fala sobre o aborto que foi pauta ontem na Câmara Municipal, dona Mari. Pois é. E olha, nós vamos falar também do décimo segundo encontro de carros antigos que vai acontecer lá no Balneário, Israel. Olha só, teremos cinco. E no setor policial, já viu o Alfredo falando, né? O bicho pegou ontem à noite aqui em Três Lagoas com duas tentativas de homicídio e uma delas, rapaz, foi jogado em um terreno lá no bairro Guanabara, todo saqueado. Olha a dimensão da crueldade. Então daqui a pouco tem o pulseira de prata. Exatamente. E olha, 3509-7500. O que é isso? Se você ainda não salvou esse número aí no seu celular, dá tempo, porque é o nosso WhatsApp aqui do Grupo RCN, da TVC e a nossa central do quê? Ah, central de prêmios, dona Mari. Exatamente. Amanhã e sexta-feira, amanhã já é quinta, nós teremos sorteio aqui de um par de ingressos pro cinema. Mas parece que foi ontem que nós estávamos, bom dia, segunda-feira e já é quinta? Quinta-feira, Israel Espíndola. Amanhã, quinta-feira, tem sorteio pra você e esse par de ingressos da nossa promoção Família Tudo. Então, ó, já manda a palavra tudo lá, ó, tá aqui, ó. Muito obrigada, diretor. 3509-7500, manda a palavra tudo e pronto, você já está concorrendo. Gente, o Grupo RCN é um grupo que tem como premissa levar a informação. Cultura FM, Band FM, CBN Campo Grande, TVC e HD são os veículos que transmitem todos os noticiários. Musical também. Sim. Mas o Grupo RCN também gosta de dar presentes, por isso são várias promoções. Família Tudo, par de ingressos pro cinema. Exatamente, só mandar a palavra tudo pro WhatsApp. Dia 26, nós temos o dia dos avós. Sim. Vai ter um presente pros vovôs e pras vovós, assim como foi no dia das mães. E no dia dos namorados. Muito bem. Aí, junto desta promoção, também nós temos a Casa dos Sonhos, que está em vigor desde fevereiro, não é mesmo, Dona Margarida? Exatamente. Onde toda sexta-feira a gente faz o sorteio das pessoas que irão participar da gincana no início do outro mês. Para participar da Casa dos Sonhos é fácil. Muito. Comprou nas lojas participantes, pronto. Preencheu o QR Code, pronto. Já está participando. Obrigado. São mais de 200 mil em prêmios, certo? Então, assim. Certíssimo. Então, nós temos duas promoções. Família Tudo e a Casa dos Sonhos. Exatamente. Que são prêmios diferentes, porém são prêmios. E também, é legal você estar falando de promoção, porque a Casa dos Sonhos, ela vai sortear a casa lá em outubro, certo? Não é só a casa, ela está amobiliada, terá energia solar, terá também a internet da DMS Fibra, mas quem participa das gincanas concorre a prêmios também lá na Lagoa, junto com a gente, lá na quadra da Lagoa. Então, olha, participe porque é prêmios para tudo quanto é lado. Só que eu estava me esquecendo de uma outra promoção, Beer Blues. Nossa, pois é, Israel. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa promoção. Então, são três promoções em vigor, em que você pode participar e pode ganhar prêmios. Família é Tudo, olha aí, já está até sortendo, Jardim. Família é Tudo, Beer Blues e a Casa dos Sonhos. Exato. Duas delas você participa diretamente da nossa central de prêmios, como a Mária acabou de falar. 3509-7500. Casa dos Sonhos, a exceção que você precisa comprar nas vozes dos participantes e não precisa gastar muito não, tá? Fica a dica. Abasteceu lá o seu carro com cinquentão, vintão? Pronto, você já pode estar concorrendo. E olha, gente, você que também está conosco nas nossas redes sociais, lá no Facebook acontece a nossa live. Se você está acompanhando aí pela TV, vai ter que sair, vai ter que se deslocar. No Facebook você acompanha também a nossa live ao vivo, que é o JP News MS e o Cultura TVC, que está aqui com o Israel. Tá bom? Muito bem. E lá no Facebook, olha que coisa maravilhosa. Você curte, você comenta, você não precisa nem falar seu nome, porque já vai aparecer lá. Mas diga o bairro, a cidade que você está nos acompanhando. E você compartilha. E compartilha, vai. Não, compartilha aí, vai. Por favor, dá essa moral pra gente aí. Compartilha à vontade. Isso mesmo. Vamos? Por favor. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo ICM. Promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vendeu seu veículo antigo e vai comunicar à venda? Comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? Com o Detran MS você faz os dois. Num piscar de olhos. É pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro. Com os sinistros e multos. E começar uma nova paixão com tudo certinho. Daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade. Acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá. Piscou? E o Detran MS resolveu. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fazer bem bem pra fazer dar certo. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos. E tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skin care e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou! Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas, Lojas G. A gigante do seu lar! A gigante do seu lar! No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo, cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E nesta quarta-feira, as temperaturas para Três Lagoas são as seguintes. A mínima registrada hoje, por volta das 6 horas da manhã, foi de 18 graus. E a máxima prevista também para esta quarta-feira será de 32 graus. E hoje é o último dia do outono. Nós vamos conferir como que está o dia lá fora, nesse último dia de outono aqui em Três Lagoas. Por favor, meu diretor, pode abrir aqui a janela do nosso TVC Agora, você que nos acompanha aí ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 ou também pelas nossas lives. Pode mostrar, pode compartilhar nossa live, mostrar para quem está chegando para Três Lagoas, para quem está nos acompanhando, que o dia hoje aqui está aberto, ensolarado, sensacional. É um dia muito bonito, apesar do tempo estar seco, mas um dia muito bonito, sem previsão de chuvas, que a gente pede porque o tempo está muito seco, porém não temos previsão de chuva. Igual o Israel estava falando no começo do programa, o inverno está chegando, mas será um inverno quente aqui em Três Lagoas. Então, aqueles cuidados com a saúde, vocês já sabem. Agora, nós vamos conferir se as temperaturas irão mudar muito com essa mudança aí de estação, né? Vamos conferir aqui no nosso painel. Olha só, amanhã, inverno. Quinta-feira, Três Lagoas, mínima de 16, máxima de 31. Sol, normalmente, tá, gente? Brasilândia, mínima de 15, máxima de 32. Água Clara, mínima de 15 também e a máxima 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 17 e a máxima de 31. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 31. Inocência, mínima de 17, máxima de 31 graus. Inverno chegando, mas seguimos, então, com a programação normal, né? De sol, tempo seco e sem previsão de chuva. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verda. Falou já da previsão tempo. Último dia do outono, estava ali acompanhando, inclusive, a medição do termômetro, neste momento, aqui em Três Lagoas. A máxima pode chegar aí aos seus 32 graus. Mas e o prognóstico do inverno? Começa quinta-feira, às 16 horas e 51 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. E, de acordo com os metrologistas, a próxima estação será de baixa umidade do ar, devido à falta de chuva em Mato Grosso do Sul. Confira. Os últimos dias de outono revelam como será a próxima estação do ano, com os dias mais quentes, secos e chuva abaixo da média. O inverno, que começa nesta quinta-feira, já inicia com a alerta de maior risco de incêndios, tudo por conta deste clima. Os dias no inverno serão mais curtos e as noites mais longas. As características da estação é a estiagem, que neste ano será bem mais severa em Mato Grosso do Sul do que nos últimos anos. Mas o que chama a atenção, no entanto, é o fim do El Ninho e o início do Laninha, como explica o meteorologista Natálio Abrão. O inverno que se aproxima nesta quinta-feira, a partir das 17 horas e 51 minutos, tem características climatológicas que predominam em Mato Grosso do Sul. A ausência de chuva com volumes baixos e umidade relativa, abaixo dos 30%, serão frequentes também neste ano. Mas dois fatores irão predominar. Estamos numa condição de neutralidade, nem El Ninho e nem Laninha. Isso significa que os bloqueios atmosféricos devem continuar, fazendo com que o Estado continue com umidade baixa, a ausência de nuvens e muito ou nenhuma chuva, pelo menos até o dia 10 a 15 de julho. Ainda de acordo com o meteorologista, a umidade relativa do ar deve ficar por vários dias abaixo do recomendado. Em Três Lagos, os valores devem registrar 30%. E com o clima seco, fumaça das queimadas em terrenos baldios, quem tem problema respiratório sofre ainda mais. Não é mesmo, dona Iracélia? Olha, para mim mesmo está horrível, porque eu estou numa gripe terrível e eu já tenho problema de alergia, né? E está muito difícil. Está muito difícil. Não só para mim, mas para muita gente. E a escassez de chuva deve se agravar nos meses de julho e agosto. Ou seja, mais dias secos estão previstos para Três Lagos. A Tainara é mais uma que está sofrendo com este tempo seco. Esse tempo seco tem acabado com a gente, principalmente eu que tenho problemas de alergia. Nossa, lá no meu bairro mesmo é muito seco lá, muita poeira e aí acaba prejudicando mesmo a saúde da gente, tem que estar sempre jogando água. Isso aí também acaba nos prejudicando, porque aumenta o valor da conta de água, né? Mas o que a gente pode estar fazendo para mudar? Nada, né? E de acordo com a previsão do tempo, neste inverno de 2024, as pessoas irão usar bem menos os cobertores e também os agasalhos. A temperatura média ficará 4 graus acima. A previsão é de novas ondas de calor e não deve haver grande intensidade de frio. Apenas uma frente fria que se aproxima do estado no dia 15 de julho. Depois, é calor e tempo seco, como pontua o metrologista. As condições de estiagem, umidade baixa, temperaturas subindo, em alguns casos acima de 30 graus, isto na região leste, onde a ausência de chuva já está muito frequente. Principalmente no mês de agosto e setembro, as queimadas vão contribuir para que a presença de fumaça, fulige e calor continue na região leste. Por isso, é bom adotar algumas medidas para aliviar essa sensação de secura e cuidados com a saúde, como explica o Osvaldo. É bastante água, sombra fresca, lugar bem úmido, né? Cuidar da sua autoestima e enfatizar a sua beleza, você já sabe, né? Não é luxo, é necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E olha, o Salão Morena Mulher traz o combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas 130 reais. É o combo que você ama e o seu bolso também adora, gente. Olha só, Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda. E agora, relaxada. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe também o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro de todas as promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas. Israel. Muito bem, Dona Mari. Realizado em Campo Grande, nesta terça-feira, o vigésimo CEO Fórum da AXAN, desta vez em parceria com o Grupo RCN. Foi a largada para a série de eventos corporativos deste ano com o tema A Felicidade no Ambiente de Negócios. A reportagem é de Gerson Vassov. Funcionários felizes tendem a ter uma melhor saúde mental e física, o que gera mais produtividade e lucro nos negócios. Devido à importância desse tema, a rádio CBN Campo Grande promoveu o CBN em ação, o primeiro deste ano em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a AXAN, maior entidade multissetorial do país. Durante o vigésimo CEO Fórum da AXAN, empresários, gestores de carreira e grandes lideranças de Mato Grosso do Sul tiveram a oportunidade de ter mais conhecimento sobre a felicidade como uma estratégia nos negócios. E para quem trabalha no setor da saúde, proporcionar felicidade faz parte até do tratamento dos pacientes, como conta o diretor-superintendente da Unimed Campo Grande, Sérgio Maciel. Foi um evento bastante importante, trazendo pessoas de um nível bem legal para trocar ideias e experiências. E falar de felicidade hoje em dia é um tema muito importante, porque como nós somos da área da saúde, a felicidade afeta muito fortemente o bem-estar da pessoa, não só a saúde mental, mas a saúde física. E sabe que gente feliz dá resultado. Então tem tudo a ver com o evento, trabalhando o empresário, com essa preocupação de levar felicidade e bem-estar para dentro das instituições, das empresas, sabendo que isso retribui para a sociedade como um todo. A gerente de marketing da HVM incorporadora, Pamela Mendes, se disse surpresa e entusiasmada com o tema do fórum. Eu acho muito interessante, porque normalmente as pessoas falam sobre relacionamento, sobre gestão e não falam sobre trabalhar e ser feliz. Então eu achei uma iniciativa muito bacana. Eu acredito que funcionários felizes entregam mais e a gente tem um maior resultado, claro. A importância do assunto felicidade também foi reafirmada pela diretora de educação profissional do SENAC em Campo Grande, Jordana Duenha. Muito interessante, eu acho que é um tema inusitado, quando a gente fala em gestão corporativa, muitas vezes a gente vai para processo, liderança, tecnologia, um tema tão atual. E muitas vezes a gente acaba desprezando ou colocando no segundo plano temáticas como essa, da felicidade, da importância da gente associar a vida corporativa com a nossa vida pessoal, com a alegria de viver, com a possibilidade de ser feliz do trabalho. Então eu acho que trazer essa discussão, trazer essa reflexão, eu acho que é de grande relevância para os executivos, gestores, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e ver de que maneira a gente pode aprimorar a nossa prática no dia a dia. O fórum, realizado no auditório do Hotel de Ville, reuniu quase 300 representantes da alta liderança regional. A primeira palestra foi com a executiva sênior da área de recursos humanos, Dani Plesnick, que falou sobre o caminho da felicidade na vida e nas organizações. Olhar para o humano, porque a gente não se conecta com a força necessariamente daquela pessoa blindada. Eu vou falar rapidamente, tem um livro que eu li que é O Homem da Armadura, O Cavaleiro na Armadura. Eu acho que o que a gente faz no corporativo é justamente isso, a gente acaba colocando armaduras e roupas e fantasias para a gente não se mostrar. Isso não conecta com ninguém, a gente conecta na vulnerabilidade do outro, justamente do ser humano. E quando a gente se conecta com o ser humano, aí sim a gente se sente mais forte para ser generoso. Porque eu te enxergo, eu entendo a tua necessidade, então a gente vai dizer, por exemplo, o que aconteceu no Sul. Quando a gente vê que é um ser humano que está lá e a gente se vincula com esse ser humano, seja por ser uma mãe, seja por ser... na mesma condição que eu, é quando eu realmente entendo e sou generosa no doar. E quando a gente fala de felicidade, é muito necessário a gente ter esses elementos e principalmente a coragem, quando a gente fala no corporativo, de fazer essa transformação, porque é muito mais complexo a gente enxergar o ser humano dentro do ambiente corporativo. Então, se eu falo de alguma coisa, falo, tem que falar de segurança psicológica, tem que falar. Não é simples assim, mas eu acho que a gente podia fortalecer essas três palavras, que é coragem, conexão e generosidade. Com Alexandre Brito, CEO da Mineração Jundu, a felicidade corporativa foi explicada a partir de um exemplo de mudança cultural da empresa. E ele deixou uma dica para quem está no início dessa jornada para implantar a felicidade no ambiente de trabalho. Eu acho que a primeira dica que eu poderia dar é o seguinte, faça uma lista do que te faz feliz. Eu aprendi há pouco tempo atrás que a gente é capaz de fazer uma lista de 100 coisas que nos fazem feliz. 100. Se te der 20 minutos, você vai escrever 100 coisas que te deixam feliz. Então, eu falharia isso para o gestor, para a pessoa dentro da empresa, faça essa lista e perguntaria o seguinte, quem for trabalhar com você tem que se sentir desse jeito, dentro da empresa. Então, a dica é essa, veja as pessoas como gente do outro lado e se coloque no lugar dela. Empatia em primeiro lugar. O caminho para a felicidade passa por iniciativas da empresa, vindas de uma gestão mais humana, atenta às necessidades dos colaboradores. Foi o que explicou o último palestrante do fórum, o médico, empresário, escritor, sócio e conselheiro da Vida Simples, Eugênio Mussac. A empresa não pode assumir a responsabilidade por fazer o seu funcionário feliz, mas pode dar elementos para que ele se torne feliz, principalmente retirando aquilo que te faz infeliz, ou seja, dando boas condições de trabalho, criando um bom ambiente psicológico, um ambiente de alegria, de harmonia, de união entre as pessoas, dando condições técnicas, físicas, de trabalho, para que as pessoas possam expor, exercer o seu potencial, o seu dom. Então, na realidade, essa foi a discussão. Eu, a Dani e o Alexandre, que trouxemos uma experiência bem de gestão empresarial, todos acabamos migrando para essa mesma conclusão. A jornada da felicidade foi explicada por Daniela Plesnick. Alexandre Brito trouxe o olhar cooperativo. E a neurociência da felicidade foi descrita por Eugênio Mussac. As palestras trouxeram um panorama de como deixar o ambiente de trabalho mais feliz. E quem acompanhou o evento aprovou a iniciativa. É o caso do diretor de negócios, Diego Ferreira. Ele afirma já possuir iniciativas voltadas, para a satisfação dos colaboradores. Eu achei o evento maravilhoso. A gente já traz isso na empresa faz muito tempo. A felicidade nos negócios. A gente é uma das empresas GPTW. Então, a gente está muito nesse meio. Mas sempre escutar e dar uma renovada, isso é muito bom. Então, a Dani trouxe no começo a questão da generosidade. E vale a reflexão sempre. A gente está praticando a generosidade nos dias dos nossos negócios. A supervisora de treinamento, Vanessa Bergamini, disse que está saindo do evento com muito mais conhecimento. As palestras foram maravilhosas. E a gente vê realmente que as empresas precisam estar muito focadas nessa questão da felicidade do colaborador dentro da organização. Mas também depende muito de nós, que estamos ali no dia a dia. O que a gente traz do nosso ambiente familiar para dentro da empresa. Então, é um conjunto de sentimentos que envolve também ali a felicidade. O olhar humano para os colaboradores foi o que chamou a atenção do secretário de Auditoria do Tribunal Regional do Trabalho, Celso Fernandes. Consegui ver as três palestras e o que me chamou muita atenção realmente do evento em si foi a importância de nós olharmos para as pessoas. E não, como foi falado nas palestras, não o recurso humano, mas sim o ser humano que está por trás de tudo o que acontece no mundo. E a busca da felicidade. É natural que todas as pessoas tenham em si a busca da felicidade. Então, um encontro como esse que está acontecendo aqui é muito útil para toda a sociedade, para toda a humanidade. De trazer meios e experiências daqueles que conhecem sobre a felicidade, de como alcançar a felicidade, trazer isso para as pessoas. Após mais um evento promovido pela Rádio CBN Campo Grande, o diretor executivo do Grupo RCN, Estevão Congro, reafirma o compromisso de estimular o desenvolvimento econômico do Estado a partir de eventos como esse. Achei sensacional, uma manhã de bastante aprendizado. É um tema que realmente está em alta, não só pelo fato dessa evolução dentro desse universo empresarial, mas também se preocupar cada vez mais com o próximo, com o seu bem-estar. E, consequentemente, esse ambiente vai gerar bons resultados. Então, durante muito tempo, se visa e se visou bastante a aumentar a produtividade, resultado, rentabilidade. Mas a gente sabe que o meio, que são através das pessoas, é que vão fazer com que a gente consiga alcançar os resultados tão esperados. E a felicidade é um dos motivos que vai potencializar ainda mais todo esse resultado esperado. E a parceria com a Rádio CBN Campo Grande foi destacada pelo gerente regional da Anxã, Denis Rondina. Muito produtivo, a parceria com a Rádio CBN sempre traduz muito o resultado do evento, do que a gente consegue atrair de público e do quanto o público está interessado por uma temática tão relevante quanto felicidade. Então, o saldo agora é super positivo, as pessoas ficaram encantadas com o evento, porque a gente realmente falou sobre um tema que está na pauta das empresas no dia a dia, que é a satisfação dos colaboradores, de como é que a gente consegue atrair mais gente qualificada para o negócio, como é que a gente consegue reter as pessoas que estão dentro das nossas organizações hoje. Então, assim, o saldo do evento é super positivo, porque a gente conseguiu, de fato, trazer insights poderosos para os participantes que estavam no evento aqui hoje. Gente, que bacana, né? E realmente, viu? Eu me considero uma pessoa muito feliz aqui, principalmente pelas oportunidades que o grupo me proporcionou. Que evento maravilhoso. Parabéns a toda a nossa equipe. Agora sim, eu quero falar com a minha amiga dona de casa, porque você já imaginou ganhar um milhão de reais? Um milhão de reais! Mas não é só isso não, viu? Tem muitos prêmios, inclusive milhares de prêmios instantâneos de 700 reais. É, você pode ganhar também com a promoção Comfort 2024. Tudo isso é possível. E olha só, o amaciante Comfort pode sair de graça. Você pode ganhar até 30 reais de cashback com o FicPay. Você quer saber como? Ó, o WhatsApp já está aqui na tela. Você pode mandar a palavra Comfort para 673509-7500 e garantir o seu link, né? Para participar dessa promoção. Gente, você pode. E vai fazer as compras? Você que não utiliza Comfort ainda, não sabe como que funciona, né? Não sabe ainda o cheirinho. Você pode conhecer e ainda comprar o seu amaciante de graça, porque você tem até 30 reais de cashback no FicPay. Você pode ganhar prêmios instantâneos. Foi lá, pegou o seu cupom, cadastrou. Você pode ganhar 700 reais na hora. Ou também, no final dessa promoção, você pode ganhar um milhão de reais. Já pensou? Você é milionária e deixando as suas roupas ainda mais cheirosas e macias? Pois é. Comfort proporciona tudo isso e você pode participar através do WhatsApp que está aqui. Mandou Comfort para o 3509-7500. Você já concorre, você já participa pelo link que a gente vai te encaminhar e concorre a tudo isso de prêmios. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdan. Então, ó, a oportunidade de você fazer uma grana aí, hein? Bora participar? Muito bem, agora nós vamos até um pulo até Campo Grande. Vimos aí a reportagem sobre o evento de ontem. Vamos agora para o estúdio da CBN, a emissora que compõe o Grupo RCN, e hoje com o Matheus, que vai trazer o destaque para nós aí da capital. É sobre queimadas, meu amigo. Muito bom dia. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Foi realizada aqui em Campo Grande uma reunião para debater ações e também um planejamento integrado para o enfrentamento dos incêndios florestais no Pantanal. Esse encontro que aconteceu durante a tarde de ontem no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual e contou com a presença de representantes do governo federal ligados ao Ministério do Meio Ambiente por meio do ICMBio e também do IBAMA e também de órgãos estaduais de defesa ambiental. Essa foi a terceira reunião de alinhamento entre o Ministério do Meio Ambiente, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso, para estabelecer como vai funcionar no dia a dia as articulações para o combate e a prevenção de incêndios no Pantanal. O principal destaque agora para a região pantaneira é a responsabilização dos incêndios. O governo do Estado estará atuando na criminalização e também na investigação dos incêndios com o apoio do governo federal. Como comentou o secretário do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, existem incêndios que começam em propriedades privadas, mas que se alastram e atingem terras indígenas, por exemplo, parques nacionais e causam grandes impactos, grandes prejuízos ambientais. Isso é considerado crime federal e será investigado com maior rigor. Na próxima semana, a comissão segue para Cuiabá para discutir o cenário lá no norte do estado, no norte do Pantanal. A gente sabe que a situação no Pantanal é bastante complicada, a área queimada já é muito grande, centenas de voluntários trabalham para tentar conter as chamas e o principal desafio é esse tempo seco, a falta de chuva, que impacta muito a região pantaneira e também em outros municípios do estado. Aqui em Campo Grande, por exemplo, até o domingo, já foram registradas 804 ocorrências de incêndios urbanos. É um número bem maior do que o mesmo período do ano passado, quando foram 671 focos. Então, essa falta de chuva, o tempo seco, impacta muito em todo o estado, principalmente lá no Pantanal. E a gente torce para que essas ações de combate sejam eficazes e que o fogo lá possa ser combatido, possa ser cessado o mais rápido possível, né, Israel? Pois é, pois é, Matheus. Nós estamos acompanhando, inclusive, né, essa questão das queimadas lá no Pantanal. Há poucos falamos aqui do prognóstico do inverno, ou seja, onde o clima vai piorar ainda mais as condições, mais, será de mais calor, baixa umidade relativa do ar e aí o alerta para os incêndios e queimadas. Matheus, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê amanhã. Muito bem, Dona Mari Verdam. Agora sim, vamos falar de mais promoção? Vamos, porque olha, Família é tudo. A gente já falou, né, que tem sorteio para vocês. 3509-7500. Amanhã, quinta-feira, você pode ir no cinema, sabia? Pois é, a gente vai fazer um sorteio de um par de ingressos, pegar um filmão, né, no cinema. E pouquinho. E você pode concorrer mandando a palavra tudo aqui para o nosso WhatsApp. Gente, é rapidinho, é só salvar aí no seu celular e escrever T-U-D-O. Pronto, você já está participando. Entendeu? É muito fácil. Se você deixar para depois, você esquece. T-U-D-O. Uhum. Ó. Tudo. Família é tudo. Essa, Mariana. Muito bem, senhoras e senhores, não saiam daí, porque no próximo bloco, é, meu amigo, vamos falar das ocorrências. Pesado, hein? das ocorrências que o bicho pegou, literalmente. Vem aí o pulseira de prata. Não saia daí. T-U-D-O. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. A promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em 100 E as Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você. Com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba yes.shopping Três Lagoas Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 Aleia Casa com seus sonhos No mês dos namorados o amor está no ar no Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial para você Uma promoção imperdível todos os dias da semana É isso mesmo Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Arraiá das Lojas G A festa mais animada do ano chegou Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99 Fantasia junina vestido infantil do P ao GG só R$ 49,99 Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ninguém de mais 100 mil MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata TVC agora Muito bem senhoras e senhores obrigado pela audiência e como já sabem neste bloco do TVC agora Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas E por falar nas últimas 24 horas no final da noite de terça-feira um homem de 22 anos escapou da morte após pedir socorro em uma casa no bairro Paranapungá Ele levou uma facada na barriga Alfredo Neto tem as informações Por volta de 22 horas e 40 minutos da noite de ontem a polícia militar por meio da rádio patrulha e o SAMU foram chamados para comparecer no bairro Paranapungá onde um homem de 22 anos estaria esfaqueado e pedindo por socorro nas residências ali nas proximidades da rua Anisirabe Ao chegar no local o SAMU localizou o homem que estava com a perfuração no abdômen do lado esquerdo O homem estava consciente e orientado e foi levado para o interior da ambulância onde recebeu os primeiros atendimentos Para a polícia militar a vítima não quis dizer o que teria ocorrido e nem quem seria o suspeito de ter esfaqueado A polícia militar conversou com duas pessoas que estavam acompanhando o resgate e essas pessoas relataram que minutos antes da vítima pedir para o socorro estaria discutindo com uma outra pessoa na rua Anisirabe e posteriormente passado a correr pedindo por socorro até chegar em uma dessas residências a qual a moradora acabou assustada acendendo a luz e ligando para a polícia militar e também para o SAMU A vítima não corre risco de morte e foi levada para o hospital auxiliadora para passar por exames para ver se nenhum órgão teria sido perfurado com esse golpe de faca que o mesmo levou durante a noite de ontem O caso foi registrado na DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil e também pelo SIG para nesse inquérito policial descobrir quem seria o algoz desse esfaqueamento e qual seria a motivação para a polícia Ambas as testemunhas confessaram que a vítima teria envolvimento com tráfico de drogas seria usuário e possivelmente a tentativa de homicídio teria sido em decorrência de algum desentendimento motivado aí pelo uso do entorpecente mas é claro esse fato só será esclarecido assim que a polícia abrir o inquérito e investigar o caso Israel que coisa hein Alfredo que coisa hein é meus amigos e tá achando que parou não olha Mari Verdão acho que um dos crimes mais terríveis eu acho que é levar uma facada já pensou gente agora a polícia vai saber o porquê ele não quis falar a vítima estranho quem foi por quê quando como essas respostas a polícia civil vai responder vai investigar e nós iremos apurar junto né pra saber agora que olha levar uma facada meu amigo eu hein tô fora Mari Verdão o recado é pra você três lagoense porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível gente 500 mega com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo 500 mega por apenas 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de wi-fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível são 500 mega com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai ficar de fora dessa né pega o seu telefone ligue para 0800 720 1234 ou acesse também claro.com.br QR Code está aqui também pode abrir a câmera do seu celular espelhar na tela do seu televisor que tem todas as informações vem para Claro fazer o seu multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Muito bem Dona Mari agora vamos falar de um caso de rapto isso sequestro seguido de tentativa de homicídio foi registrado na noite de ontem um homem de 37 anos levou vários golpes de faca e aí os criminosos quem tentou cometer esse crime tentaram inclusive degolar a vítima veja a crueldade gente credo até um arrepio aqui meu Deus do céu e foi socorrido por populares lá do bairro Guanabara Alfredo Neto conta para a gente Mas Israel ontem à noite um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado por populares caído em um matagal e todo ensanguentado após ser deixado por populares que estavam em um carro por pessoas que teriam sequestrado e esfaqueado de acordo com a polícia por volta de 20 horas e 40 minutos houve um chamado no telefone 190 aonde a força tática foi designada para comparecer no bairro Guanabara depois de um homem ter sido flagrado sendo jogado de um carro e deixado em um terreno baldio por homens que teriam o esfaqueado essa vítima estaria com várias perfurações de faca e um corte na horizontal no pescoço depois dos criminosos tentarem degolar a vítima o homem estava inconsciente populares prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU e também da polícia militar a polícia militar conversou com populares ali que não passaram muitas informações por não saber o que teria ocorrido e assim que o médico do SAMU conseguiu entubar a vítima para que ela não isse a óbito no local o mesmo foi levado às pressas em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora onde deu entrada e foi direto para a sala de cirurgia no mesmo momento a mãe dessa vítima estava na DEPAC registrando o boletim de ocorrência de desaparecimento lá a mãe dessa vítima relatou que o filho teria sido visto no dia 13 lá no bairro Jardim Tamaraty aonde ele reside com a família e posteriormente a isso não teria sido mais visto e na data de ontem por volta de 18 horas um colega da vítima teria ido até a residência e informado que o homem estava em um bar na Clodoaldo Garcia aonde várias pessoas em um carro branco teriam o sequestrado e o levado para o bairro Vila Aro aonde posteriormente ele foi encontrado já no Guanabara esfaqueado o caso foi registrado na DEPAC como tentativa de homicídio e vai ser investigado pelo SIG Setor de Investigações Gerais e também pela terceira delegacia de Polícia Civil que é a delegacia responsável pela área o caso de sequestro foi registrado e será investigado também pela Polícia Civil agora a polícia tenta descobrir quem são os algozes desse crime e a motivação na delegacia enquanto registrava o boletim de ocorrência de desaparecimento a mãe desse homem relatou que o mesmo acabou se envolvendo com entorpecentes acabou se viciando e acabou aí contraindo problemas nas ruas com traficantes e com outras pessoas usuários de entorpecentes agora a polícia vai tentar descobrir se essa tentativa de homicídio tem ligação com o tráfico de drogas de Israel eu sabia eu sabia enquanto Alfred estava contando ali o fato o pessoal lá esses autores raptaram este homem levaram ele não sei para onde tentaram cometer o homicídio matar ele sabia que tinha o dedo podre da maldita droga da maldita droga aí é não vou fumar um baseadinho que eu vou sou da legalize que sei o que olha com quem está se metendo aí é a mãe que tem que pagar o pato porque a mãe estava lá preocupada desesperada atrás do filho de 37 anos eu devia ter tomado vergonha na cara já né não está lá envolvido com a bandidagem não mas coitado o cara tem problema pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus por isso se vir agora vai atrás desses acusados aí certeza acusados não desses autores Mari Verda gente eu estou aqui assim ó porque está chegando na verdade já chegou né a gente já está quase terminando junho já aconteceram muitas festas juninas por aí e a festa mais animada é onde aqui ó na loja G onde você encontra tudo o que você precisa para brilhar no seu arraiá olha só arraiá das lojas G a festa mais animada do ano chegou chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99 fantasia junina vestido infantil do P ao GG só R$ 49,99 moldura junina para fotos apenas R$ 54,99 parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões arraiá de ofertas lojas G a gigante do seu lar a gigante do seu lar gente em até 12 vezes nos cartões você sai de lá com vestido com doce com aquelas banderolas que você vai colocar para enfeitar você sai também com aquele negócio de tirar foto que vocês viram ali aquele modelo aquela moldura você sai com tudo é para arrasar mesmo no seu arraiá junino ou julino tudo isso aqui na gigante do seu lar vem comigo Natan vem comigo porque Israel espíndola pois não e as festas amigo eu tenho que trabalhar para pagar as contas eu sei mas é só uma festinha assim animada desde o dia 1º de junho você está nessa festinha só animada Mari Verdão vamos lá vamos lá no facebook.com barra cultura tvc ou no facebook.com barra jp newsms saber quem está conosco aqui ó cultura fm está aqui ó está contigo Sueli Fernandes mandando bom dia a Laísiane também mandando bom dia o Eclife mandando boa tarde forte abraço para vocês a Josiane Lopes mandando bom dia também Beatriz Alves mandando bom dia a Creonice Gregora mandando bom dia também Mari Israel o Ribamar diretamente do Macapá já deixou o recado dele aqui para a gente que ele está acompanhando as notícias e a Dona Cleo também está aqui mandando um coraçãozinho olha como dança eita como dança Dona Cleo não precisa mais do Kibi não tá não esquece acabou Israel dança de novo acabou só quando você fala o nome dela e a Dona Cleo está aqui eita como dança gente muito bem e o Derivaldo Lobo também está aqui bom dia mandando bom dia para a gente boa tarde que o pessoal vai assistir na reprise exatamente beijo para todo mundo que mandou mensagem aqui no Cultura TVC tá bom JP News Lívia Oliver boa bom dia isso fala boa tarde boa tarde Lu Pereira bom dia boa tarde também o Silvério Ferreira um bom dia a todos um ótimo dia uma ótima tarde ela que usa o face da mamãe Flavinha Oi Mari Israel eu sou a Flavinha estou no sofá lindos hoje não tem aula então vou assistir vocês ah olha beijo te amo não tem aula hoje não tem aula hoje aí sim que coisa boa estou de olho viu Dona Flavinha sobe para nós tá bom tem mais pode subir opa tem a Elaine Cristina bom dia Mari Israel mora aqui na Vila Alegre faz três semanas que ligo e mando mensagens para vir logo a luz da rua e até agora não vieram arrumar Elaine eu vou entrar em contato contigo aí agora no seu Facebook tá a gente vai conversar para a gente ver se a gente vai dar um pulo aí para gravar e outra coisa Elaine você fez foto durante a noite dos escuridão do breu fez se fez beleza se não fez é bom fazer é porque aí a gente consegue cobrar com fatos argumentos certo exatamente muito bem um beijo tá Elaine tem mais gente muito obrigada Elaine não muito obrigada a todos que estão na nossa live curtindo comentando compartilhando participando assistindo participando das nossas promoções tem rostinhos novos por ali também sejam todos muito bem vindos e muito obrigada muito obrigado a todos vocês que participam conosco pelo Facebook e também pelo WhatsApp isso mesmo que é o 3509 7500 e agora nós vamos pra onde? nós vamos tomar uma água olha que daqui a pouco tem mais informação olha porque você trouxe um docinho pra nós não sim tô sabendo volto já não saia daí ei qual é o seu maior sonho? eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam promoção casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa do seu sonho atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher ciclobe metalcred leituga saúde loteamento a ter casa dos sonhos grupo em 100 bem-vindo a aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa aleia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 a aleia casa com seus sonhos quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade Arraiá das lojas G a festa mais animada do ano chegou chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99 fantasia junina vestido infantil do P ao GG só R$ 49,99 moldura junina para fotos apenas R$ 54,99 parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões Arraiá de ofertas lojas G a gigante do seu lar a gigante do seu lar no mês dos namorados o amor está no ar no Instituto Visão Solidária preparamos algo especial para você uma promoção imperdível todos os dias da semana é isso mesmo cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem para a rede estamos aguardando você promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AP chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais é fácil participar compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações muito bem, de volta com o TVC agora e vamos falar de notícias lá da Câmara Municipal porque a sessão de terça-feira foi marcada por alguns assuntos importantes dentre eles um projeto que destina 24 milhões para obras de infraestrutura em bairros da cidade e também uma indicação que pede para a instalação do polo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na Federal não, Universidade Estadual acompanhe a reportagem Durante a sessão os vereadores aprovaram o projeto de lei autorizando a Prefeitura a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2024 no valor de 24 milhões de reais conforme mensagem enviada pelo Prefeito à Câmara o recurso será utilizado na viabilização de obras de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Conjunto Habitacional das Violetas 1 e 2 Jardim Vila Verde, Chacrael Dourado, Jardim Itamariti, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Eunice Segundo a Prefeitura, já foram firmados convênios com a AGSU para a realização dos referidos serviços Ainda durante a sessão desta terça-feira, o vereador Antônio Wembeck Jr. Tonhão apresentou uma indicação para que seja instalado um polo da UEMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas A indicação ganhou o apoio de todos os demais parlamentares Não me recordo de um discurso feito por um vereador sendo aparteado por tantos outros vereadores Sinal que realmente o que a gente preparou para estar falando hoje na tribuna para estar gesticulando, para estar cobrando para que esse sonho se transforme em realidade ou seja, que a Universidade Estadual tem um campus aqui em Três Agosto é algo realmente que mexeu com toda a classe política de Três Agosto Exemplo disso que eu consegui ter a assinatura dos 17 vereadores e o nosso sonho é justamente para que seja implantado uma unidade da UEMS aqui e fazendo com que Três Agosto realmente se transforme num polo educacional Conforme eu disse no discurso, não tem a intenção aqui de competir com a Universidade Federal ou com o Instituto Federal, mas sim ampliar o acesso à educação superior de qualidade pública Então assim, seriam alguns cursos integrados como ciências de dados, robótica, matemática industrial, engenharia florestal entre outros que envolvam a inteligência artificial que é o futuro Então assim, eu fico muito feliz de estar fazendo essa proposição Estive em reunião com o reitor, com a vice-reitora, com alguns professores Eles inclusive me ajudaram na confecção desse documento que foi lido no plenário por mim e que também foi assinado pelos demais vereadores A partir desta indicação, o vereador espera que haja toda uma mobilização da sociedade civil organizada e da classe política para que Três Lagoas possa contar com esse polo da UEMS A gente tem que ter essa movimentação política para que a gente possa sensibilizar o governo do estado junto com o reitor da estadual dizendo, olha, a classe política, a sociedade civil organizada entende que a implantação do campus da UEMS em Três Lagoas é de extrema importância Nós necessitamos disso para que eles possam se sensibilizar e também canalizar recursos para que essa implantação possa acontecer Já existe um grupo de professores que estão estudando sobre isso para ampliar as ofertas e aí eles fizeram uma análise do mercado com base principalmente na pujança do setor industrial de Três Lagoas e oferecerem cursos específicos para essa demanda Então é evidente que vai precisar de recursos, vai precisar de estrutura Mas o apoio político nessa parte é muito importante porque uma conversa com os nossos deputados com o nosso prefeito Angelo Guerreiro com o secretário de estado, chefe da Casa Civil Eduardo Rocha o nosso governador, a reitoria da Universidade Estadual eles vão conseguir encontrar mecanismos para que justamente essa demanda seja atendida Então a gente tem que fazer essa provocação Por isso que eu fiz questão de pegar a assinatura dos 17 vereadores para demonstrar que a classe política de Três Lagoas está unida e encaminhei essa demanda com cópia também ao nosso prefeito Angelo Guerreiro que tenho certeza que é um entusiasta também dessa ideia Na década de 1990, Três Lagoas chegou a ter o curso de direito da UEMS mas foi extinto Segundo o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara é importante que a cidade volte a ter a Universidade Estadual já que Três Lagoas é uma das cidades mais importantes do estado e tem muitas indústrias instaladas Os cursos, conforme o parlamentar, visam justamente atender essa demanda Como o terceiro maior município do estado a gente pode muito bem ser contemplada com a Universidade Estadual lembrando que a intenção aqui não é competir espaço a intenção aqui é agregar, somar e fazer com que Instituto Federal, Universidade Federal e Universidade Estadual possam realmente fazer a diferença aqui em Três Lagoas Mais do que certo se aumenta a população com os polos que estão chegando de indústrias é natural que novos campos também sejam formados e seja bem-vindo à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Vem pra cá, Natan que o TVC agora, além de informação, também tem ótimas dicas pra você que procura, olha só, que procura um bom lugar para construir a sua nova moradia, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel você pode morar em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas e garantir o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto pra você construir você sabe onde? aqui ó, no loteamento OT gente, seja pra morar ou pra investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro aqui de Três Lagoas próximo de comércio, serviços e de tudo que você e a sua família precisam o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, né prontos para construir, né e com parcelas com 499 reais a partir de 499 reais então visite o stand que tá lá no supermercado Tomé 2 ou você pode chamar também toda a equipe através do WhatsApp que é o 17 33 11 29 01 DDD 17 33 11 29 01 é o loteamento OT e a Viva Empreendimentos construindo histórias aqui em Três Lagoas, Israel muito bem, dona Mari agora vamos falar de um assunto polêmico o projeto de lei que prevê que o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação em qualquer situação passará a ser considerado homicídio e tem gerado polêmica em todo o país inclusive na Câmara Municipal de Três Lagoas acompanhe o projeto sobre o aborto está entre as discussões da semana no plenário da Câmara dos Deputados a proposta que equipar o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio é de iniciativa da Frente Parlamentar Evangelica do Congresso coordenada pelo deputado Eli Borges e tem gerado muita polêmica em todo o país e esse projeto sobre o aborto que está tramitando na Câmara dos Deputados tem gerado polêmica também aqui em Três Lagoas foi um dos assuntos polêmicos debatidos durante a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal Contrário ao projeto a vereadora Charlene Bortoleto usou a tribuna da Câmara para mostrar sua indignação contra a proposta o assunto esquentou quando o vereador Adriano César Rodrigues o sargento Rodrigues usou a tribuna da Câmara para defender o projeto causando debate entre ambos na sessão Charlene explicou o porquê contra o projeto em tramitação Sim, nós devemos e temos esse direito sim, de mostrar para a população o que é um projeto um retrocesso desse essa PL 1904 de 2024 vai totalmente contra já uma lei que existe que protege nossas crianças qualquer mulher vítima de estupro ela tem o direito sim se ela quiser de fazer o aborto ninguém deseja abortar ninguém, gente ninguém é a favor mas é colocar em risco a vida de uma criança que foi abusada pelo pai que foi abusada pelo tio e obrigar essa criança a ter uma gestação ali são duas vidas então a gente precisa pensar muito é uma insanidade um projeto desse a gente é uma lei que toda vez essas leis elas vêm contrário à mulher porque o homem também, gente ele é abusado a criança é abusada só que quem gera são as mulheres e elas podem ter um filho a partir dos oito anos então a gente precisa onde nós falhamos a gente precisa colocar projeto que proteja as crianças porque parece que o nosso Brasil não tem fome a saúde está tudo bem e estão gastando uma energia muito grande num projeto desse que vai vai contra um que já existe que é para proteger nossas crianças então a gente precisa assim se posicionar falar que a gente é contra essa PL e isso não pode passar porque é um retrocesso eu tenho muito medo que esse projeto a pena é maior a pena vai ser maior para uma criança que deseja tirar abortar um fruto do estupro do que a pena do estuprador que absurdo é esse defensor do projeto o vereador Sargento Rodrigues explicou porque defende a proposta em tramitação na Câmara olha eu só tenho que parabenizar a PL 1904 de 2024 essa PL 1904 ela é nada mais nada menos para proteger a criança no vento da mãe a partir dos 22 semanas de gravidez de gestação somente isso que ela se trata para proteger a criança no vento 22 semanas é uma criança formada com mais de 5 meses o aborto no nosso país ele é legalizado tem as formas já que é legalizado até reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que nem a mulher que sofre o estupro ela pode fazer o aborto desde que ela faça os procedimentos registra o BO procura o judiciário e antes dos 5 meses com certeza quando você sofre um estupro de imediato você já tem que procurar a delegacia procurar a família procurar ajuda mesma coisa é uma criança quando uma criança é estuprada violentada e às vezes uma criança ou um adolescente que sofre a gravidez e é uma gravidez indesejada fruto do estupro tem que procurar o judiciário procurar a polícia civil registrar a BO e tomar todas as providências e dessa forma já é legalizado fica bem tranquila a população reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal o que nós não podemos aceitar é matar a criança de forma cruel no vento da mãe depois de formada então as formas legais o aborto no Brasil já é legalizado como eu disse mas desde que tome todas as providências a mulher violentada tem que tomar todas as providências e a pena para a mulher que faça um aborto depois de 5 anos e 22 meses com certeza no meu ponto de vista a quem cometeu o estupro tem que ser muito maior que a dela sim então se às vezes a pessoa está porque ela vai responder para o homicídio simples se a pessoa não está contente de responder para o homicídio simples porque é uma pena pesada depois dos 5 meses 22 semanas que ia assassinar a criança no ventre então está muito simples o projeto é só aumentar a pena para o estuprador castração química nesses marginais e aumenta a pena deles para 20, 30 anos de prisão eu sou totalmente de favor castração química para o estuprador e ter uma pena bem severa para esses bandidos para o vereador Sargento Rodrigues o projeto se tornou tão polêmico devido a falta de conhecimento por parte de algumas pessoas causado tanta polêmica principalmente por desconhecimento de algumas pessoas pessoas que não tem o conhecimento quando você ouve pessoas falar que não tem o conhecimento que não leu o projeto dá a impressão que hoje uma criança que é estuprada um adolescente ele tem que ficar com aquela gestação indesejada é obrigado ter aquela criança indesejada até uma criança que foi estuprada ou uma mulher que seja e não é essa a verdade a verdade é o que eu acabei de explicar se a pessoa que foi estuprada ela procura a polícia ela procura a delegacia da mulher ela procura o judiciário com certeza ela vai ter a sua permissão do seu aborto legalizado e ela vai ter um bom prazo o que não pode acontecer Ana é depois dos 5 meses quase 6 meses de vida uma criança no ventre a mãe resolver tirar e nós aceitarmos assassinar uma criança de forma brutal da forma que as pessoas querem fazer é um assunto difícil de se expressar polêmico e é preciso estudar muito sobre o tal a tal PL né as falas de ambos os edis completamente positiva de quem é a favor de quem é contra agora e na prática e na vida real e na vida real o que acontece na rua é aí que chama a atenção então é preciso conhecer ainda mais estudar ainda mais sobre essa PL para poder opinar exatamente mas dona Mari Verdam vamos aqui mudar de assunto e vamos falar de promoção a casa do sonho gente se você ainda não está participando dá tempo queria tanto não vai postergando não porque ó já estamos aí quase na metade se não for na metade dessa promoção passamos da metade já passamos né já passamos da metade se você não está participando ainda você está perdendo tempo e hoje é um prêmio daqueles e hoje que nós estamos aqui de black sim ontem nós estávamos de cinza para você que fala português que é a cor do momento né de hoje eu queria fazer a minha mágica cinza é o que? então em inglês já que você fala tanto em inglês fala usa seu inglês meu HD travou é meu HD travou fala aí diretor para a gente como que é cinza em inglês porque ele quer falar cinza em inglês meu HD travou fala isso great great eu sabia o meu está travando dá um tapinha peraí não no HD pronto funcionou é grande olha o tamanho do bicho grande só que trava está cheio tem que fazer um backup great ontem hoje black tomorrow e o tomorrow right olha o que é right é branco não é? é white é white ah entendi tudo isso para falar para você que eu queria fazer uma mágica uma mágica que é a minha chave da casa do sonho mas a dona Mari verdade não deixa porque ela não quer ser assistente do mágico você sabia que todo mágico todo mágico tem que ter uma assistente eu sabia bela bonita e bem vestida tá beleza assistente a gente tem mas e o mágico a mágica que eu ia fazer com a chave dona Mari com a chave Isa por favor amiga pode pegar essa chave para ele fazer uma mágica é sério não só para a gente a Flavinha olha o diretor já gritando no meu ouvido faça uma mágica agora não vai dar o tempo está estourado eu falei que o mágico era complicado participe você também gente é sério participe sexta-feira a gente tem mais sorteio da galera que vai participar da gincana de julho que eu e o Israel espíndola estaremos lá com você nossa eu já vi pessoa para torcer para eu trabalhar sábado mas igual a dona Mari está de parabéns eu gosto de trabalhar com você no sábado gostei lá você no plantão também vamos ver se você vai gostar não saia daí que o TVC Agora volta já é já já dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras alternativa náutica e panificadora shopping do pão família é tudo mais uma promoção grupo RCN juntos a gente faz a diferença quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale bem-vindo a Leia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Leia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993-18-4073 a Leia casa com seus sonhos vendeu seu veículo ativo e vai comunicar a venda comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento com o Detran MS você faz os dois num piscar de olhos é pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro com os sinistros e multas e começar uma nova paixão com tudo certinho daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade acesse o portal Meu Detran e faça tudo por lá piscou e o Detran MS resolveu Governo do Estado de Mato Grosso do Sul fazer bem peito pra fazer dar certo cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 a premiação do MSCAP exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 lendas só para a nossa região 3 no MSCAP você conhece os ganhadores já são mais de 4 mil premiados 2 você compra no comércio do seu pai 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais e no quarto sorteio 1 Renegade Sport mais 100 mil reais isso mesmo um Renegade mais 100 mil MSCAP ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos, produtos de chifras, ativas, ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços entre ranchos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? É isso mesmo na Verticlora na Verticlora tudo vai ter braços abertos para receber você e o endereço certo é aqui na Verticlora está se programando para viajar ou vai rogar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia rede de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações De volta com o TVC Agora desta quarta-feira 19 de junho Festa Junina A dona Mari aqui estava aqui ostentando os convites Ô dona Marisa Ô menina É Marisa, não é? Ô menina para ter convite de festa junina hein Minha amiga eu estou aqui ó eu estou aqui ó desesperado pelo menos um cafezinho de junina não chega mas ela tem festa junina de terça de quarta de quinta de sexta Ah e você sabia que para fechar as ruas é preciso pedir a autorização É meu amigo não vai sair fechando assim não que você pode ter problema Quer saber mais? Entenda na reportagem do Emerson Willian É tempo de Santo Antônio São João São Pedro e São Paulo Foi dada a largada para as festas juninas e julinas com comidas e vestes típicas do período Igrejas escolas associações e até os próprios moradores se organizam para o momento como é o caso da Maria Nilza lá da Vila Piloto onde a festa já se tornou uma tradição que continua viva até os dias de hoje Essa tradição começou com a pessoa que já se foi é a Eva final da Eva ela era a veterana daqui nós fazia e ela sempre foi assim uma pessoa vamos fazer não vamos deixar a tradição cair para nossas crianças que é muito bom aí a gente ela falava continua ela deu problema nela foi e a gente continua aqui os moradores da rua o senhor Eurides a Fabiana o senhor Cisla Tereza os moradores a Joana o João nossa que eles fazem é a festa que nós termina já pensamos no próximo ano fazer só participa da festa quem faz parte daquela comunidade além da família e amigos tudo ali é preparado e servido de igual para igual a todos o único requisito é vestir de forma caipira para não perder a tradição mas para que a festança seja boa é necessário estar tudo nos conformes e seguir as orientações do poder público a gente os moradores tudo põe o nome a rua e o nome da casa a gente faz de ponta a ponta daí nós vamos na quarta-feira no caso na sexta porque não pega o meu amigo lá pega os cavaletes aí tranca a rua aí na segunda devolve rapidinho sem isso não tem festa nunca nós não podemos fechar uma rua sem ter autorização para fazer tudo com segurança né segurança as festas juninas de rua são tão tradicionais aqui em Três Lagoas que segundo o departamento de trânsito são expedidas cerca de 60 autorizações por mês para o controle das ruas neste período de festividades e qualquer vizinhança que deseja fechar a rua de casa para garantir a autorização o passo a passo é rápido e fácil como explica a coordenadora de educação no trânsito Caroline Feliciano que interessante a pessoa procurar o departamento municipal de trânsito para que venha aqui a gente oriente da melhor forma possível a gente tem um formulário para ser preenchido e tudo isso com a maior segurança possível a gente também fornece gratuitamente os cavaletes os cones tudo para fechar a rua e ter essa segurança que a gente tanto precisa né bom o pessoal pode estar vindo aqui na diretoria nós ficamos na rua Paranaíba número 2600 ou mandando uma mensagem para a gente também no próprio site da prefeitura a gente tem um formulário para ser preenchido mas ele precisa ser entregue aqui na diretoria com pelo menos cinco dias de antecedência todo este processo ocorre de forma gratuita em caso de haver comércio de produtos no local é necessária uma autorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que deve orientar caso a caso em caso de fogueiras também é recomendado a orientação do corpo de bombeiros os balões são proibidos por lei os organizadores também precisam avaliar previamente o local onde tem o interesse de organizar a festa pois algumas vias não são autorizadas como explica a coordenadora são vias de rápido acesso principalmente para ambulâncias prestação de socorros então nem sempre a autorização que a pessoa quer vai ser concedida mas é importante para estar de acordo com a legislação e também para ser seguro para a população em geral porque você quer fazer sua festividade e infelizmente aquela rua ali está sendo utilizada pelos veículos e a gente sabe que não dá certo colocar as crianças em risco a própria população Muito bem diante das autorizações feitas boas festas tá e se você for fazer uma festa junina aí na sua rua 3509-7500 fala Israel você Israel está convidado muito obrigado um beijo para vocês que vão fazer festa Mari Verdun por favor você Israel e você Mari também porque toda vez ele é assim né gente só pensa nele nossa Israel eu gosto tanto de você amigo ó agora vamos falar sério porque há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio gente com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e também sofisticação passa lá a conversa com o pessoal né leva o seu projeto que eles vão te auxiliar na sua escolha certa o endereço o endereço é rua João Carrato 1040 pode passar lá conversa com a Giovana hoje eu fui lá também conversei junto com ela e a Ignis nós passamos por lá conheci a Vidrobox e olha gente tudo de melhor qualidade para a sua casa e também para a sua empresa viu qualidade inovação não falta tem tudo isso em cada detalhe Israel Espíndola muito bem vamos para a enquete do portal RCN67 é isso mesmo lá você pode opinar na tela aqui diretor por favor eu quero saber o seguinte a festa junina é a sua comemoração favorita do ano a festa junina é da Mari Verdan é então você vai entrar no portal RCN67 lá embaixo lá embaixo vai estar enquete aí você clica sim ou você clica não tá bom participe conosco viu Dona Mari Verdan participe da enquete votando sim ou não se você gosta ou não porque chegou a hora de você opinar tá bom e por falar e chegou a hora Dona Mari Verdan aquele perfuminho masculino ou feminino tem endereço certo aqui em Três Lagoas Yes Cosmetics Israel isso mesmo chegou a hora de Três Lagoas experimentar um novo conceito em beleza viu tá chegando pra oferecer o que? o que há de melhor em perfumaria e skin care e maquiagem com fórmulas veganas que são livres de parabéns e não realizam teste em animais quantas vezes você diz sim pra si mesmo a beleza que importa é aquela que nos une então visite a Yes Cosmetics no Shopping Três Lagoas e sente de perto a nova experiência de cuidado e bem estar acompanhe as novidades também pelo Instagram arroba yes.shopping Três Lagoas ou acesse o QR Code que tá aqui ó na sua tela Yes Cosmetics aqui em Três Lagoas com skin care maquiagem batom perfume tudo aquilo que você gosta Israel Espíndola e por falar no Yes Cosmetics Dona Mari Verdan lá também tem perfume masculino não adianta você sair de fininha fingindo que não tá ouvindo lá tem sim gente o 12º encontro de veículos antigos de Três Lagoas será no próximo final de semana aqui em Três Lagoas a Ana Cristina Santos tem as informações pois é e no próximo final de semana vai acontecer mais um encontro de carros antigos aqui em Três Lagoas pra gente falar sobre este evento eu converso agora com o presidente da associação o Ruelan Garcia Ruelan fala pra gente sábado e domingo mais um encontro que faz parte das festividades em comemoração aniversário da cidade sim mais uma vez mais um ano a gente tá feliz contando com todo mundo com a população com os carros antigos aqueles parceiros nossos que vão lá pra se divertir não vão ter quatro bandas pra poder tocar no sábado e no domingo então nós estamos aí apreensivos trabalhando a semana inteira pra ver se chega no momento e o pessoal fica contente com o show com tudo vai ser que horas começa? das 14 horas às 16 e depois no domingo das 8 às 22 é a entrada paga algum valor? não a entrada é franca aquelas pessoas que queiram ajudar a rede feminina de combate ao câncer nós estamos assim reivindicando de livre e espontânea vontade dois quilos de alimento quem quiser levar uma cesta básica está à disposição né aquelas pessoas que tem um coração bom então vai ser destinada já de uma vez a rede feminina de combate ao câncer qual que é a previsão a perspectiva de participação de pessoas de outras cidades? olha nós estamos esperando assim no total de 3 a 12 região passados 250 porque o ano passado foi 232 se não me engano 250 300 para nós é muito bom mas a população de fora já está bem assim preparada para vir ontem mesmo estivemos em esqueceu depois de Birigui lá a cidade não aí mas tudo bem estivemos em várias cidades convidando o pessoal eles estão contentes e vão chegar aqui no sábado o que a população pode esperar em relação à exposição de veículos? olha alguns modelos diferentes que teve do ano passado entendeu tem muitos carros que estão preparando para vir como Camaro e outros carros bem antigos Impala aqueles negócios todos estamos esperando que cheguem aqui que venham em Três Lagos tem muitos colecionadores? tem bastante mas tem muitos colecionadores que ele coleciona para ele mesmo ele não chega assim para expor eu conheço uma pessoa que tem 10 carros guardados em casa né então estamos convidando mexendo com o coração dele para ver se ele leva o carro porque ele tem uma paixão e tem medo do pessoal mexer no carro o grupo de vocês tem quantos participantes? nós estamos em 28 mais ou menos mas o que trabalha mesmo eu acho que dá uns 10 12 não passa disso o trabalho é muito grande então é difícil lidar com o pessoal e esse é um evento que você entrou no calendário de eventos da cidade ele entrou no calendário de comemoração do aniversário da cidade isso é bastante importante é muito bom para a cidade para a população para o prefeito que adora a festa aquele negócio todo ele dá o maior apoio como o prefeito nos está dando o apoio a Câmara Municipal também e a todos os vereadores contam com todos e eles são muito bons participar junto com a gente o Balneário é o melhor local para realizar? no momento até agora o que nós encontramos foi o Balneário porque as pessoas chegam de fora ele quer fazer o churrasquinho tomar sua cerveja então é um lugar apropriado desde que o tempo colabore porque o ano passado eles passaram frio danado e esse ano eu acho que não vai estar quente bom para fazer um churrasquinho fica aí o convite então bom, eu convido a todos Três Lagos e região que nos estão ouvindo que essa rádio essa TV aqui é longa alcance muito grande então que todo mundo estiver ouvindo é um convite maravilhoso que chega a nós aqui que vem a Três Lagos dia 22, 23 de junho agora obrigado está aí o presidente dando mais detalhes para a gente a respeito desse encontro que acontece neste sábado e domingo no Balneário Público Municipal para quem gosta de carros antigos ou para quem não conhece ainda está aí a oportunidade eu volto aos estúdios que bacana Ana olha, todo mundo gosta viu e olha, no Balneário vai ser um ótimo local gente, após o almoço dá aquela vontade de comer o docinho né aquele docinho maravilhoso que você só encontra na Camila Congro Confeitaria você pode também saborear os incomparáveis doces, bolos tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia a Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp já anota aí 999-325780 você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos com a Camila Congro Confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Natanzinho vem comigo porque é meu amigo Israel Espíndola Oi o que que aconteceu? o que que você tava fazendo? tava dando arte, né? no próximo bloco tem mais TVC agora tá a Dona Mari Verdade tá bom não saia daí volta já Vendeu seu veículo antigo e vai comunicar a venda? comprou um novo e precisa fazer o primeiro emplacamento? com o Detran MS você faz os dois num piscar de olhos é pra terminar aquela história de amor sem dor de cabeça no futuro com os sinistros e multos e começar uma nova paixão com tudo certinho daquelas que a gente faz até placa pra contar a novidade acesse o portal meu Detran e faça tudo por lá piscou? e o Detran MS resolveu governo do estado de Mato Grosso do Sul fazer bem bem pra fazer dar certo quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 vendas só para a nossa região 3 no MSCAP você conhece os ganhadores já são mais de 4 mil premiados 2 você compra no comércio do seu bairro 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais e no quarto sorteio um Renegade Sport mais 100 mil reais isso mesmo um Renegade mais 100 mil MSCAP ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora onde você encontra vasos, produtos de chifras ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verde Flora realiza serviços entre anjos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo a Verde Flora sempre vai ter braços abertos e vai receber você o endereço certo é aqui na Verde Flora tem bastante café aí vai deixar? bastante? isso é só uns 3% do café não é nada sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? sério? eu não imaginava exato não basta apenas ter o melhor produto ou serviço é preciso investir em comunicação também é só 3% que pode valer 100 vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas banda Escambau A4 praça de alimentação Abrazel espaço Kids acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição realização Unimed Três Lagoas apoio CAD Imed Foco Serviços e Unicred Eleva estamos de volta e vamos para Face Face Marques Huckenberg se remoia quando escuta Face e é só no Brasil que chama de Face ah é? e chama como no outro? Facebook é o nome do público vamos lá vamos lá então gente é porque né é um apelidinho carinhoso Creonice Gregório Bom Dia Mar Israel você tinha falado da Creonice? sim tinha falado Ribamar também até que veio a Dona Cleo e você ficou aí dançando não precisa mais fazer o que? Dona Cleo a Dona Cleo está assistindo a gente tá com certeza ela está aqui ó o Derivaldo também a gente falou com ele Derivaldo Lobo mandou bom dia pra gente Derivaldo seja muito bem-vindo viu eu acho que seu rostinho é novo por aqui então não liga com a bagunça não que certas pessoas fazem mas seja muito bem-vindo e olha parece que foi agora em a pouquinho que nós falamos seja bem-vindo e já estamos aqui pra dizer tchau exatamente obrigado pela companhia uma ótima tarde uma ótima noite pra você que está acompanhando a reprise e até amanhã gente tchau exatamente gente ó beijo muito obrigada pela participação de hoje amanhã estaremos aqui se Deus quiser tchau Apoio Loja G a gigante do seu lar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD claro no Shopping Três Lagoas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos Sete Mares tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox pra quem leva a qualidade a sério IES Cosmetics a beleza que importa é aquela que nos une TBC agora a beleza 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 A CIDADE NO BRASIL